Olá, eu sou o Dr. Kelvin Juan e nesse vídeo eu vou falar sobre quais vitaminas e nutrientes você deve ter cuidado ao consumir, especialmente se você tiver mais de 50 anos. Afinal, tem muita gente se intoxicando com vitaminas e suplementos que o farmacêutico fica tentando enfiar a goela abaixo em balcão de farmácia. Aí o idoso ele se intoxica com algo que não precisa só para o farmacêutico bater meta de vendas e no final do mês receber bonificação por causa da venda desses suplementos. Então, presta muita atenção nisso. Nesse vídeo, além de falar sobre as vitaminas que você deve evitar, principalmente se você tiver mais idade, eu também vou falar sobre vitaminas, suplementos e minerais que você deve consumir, especialmente se você tiver mais de 50 anos. Consumir de forma segura, sem risco de intoxicação. Então deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para você me apoiar com o meu trabalho aqui no YouTube, para você me ajudar a ajudar muito mais pessoas aqui nesse canal. E vamos então aos suplementos que você deve evitar consumir em excesso. O primeiro suplemento da lista que você deve evitar consumir em excesso são suplementos de ferro. Nosso corpo não tem um mecanismo eficiente para eliminar essa quantidade excessiva de ferro no organismo. E além do mais, muito ferro no nosso organismo pode levar a danos, inclusive no fígado. Isso porque existem alguns patógenos que se alimentam desse ferro. Então você está dando mais força ainda para eles. Além do mais, se você consome esse ferro em excesso, ele vai depletar o zinco que você tem no seu organismo. E o zinco é um nutriente muito importante que não pode faltar. Então se você estiver consumindo uma alta dose de ferro e esse ferro estiver causando efeitos negativos, uma solução que seu médico pode pedir para você é que você interrompa imediatamente o consumo desse ferro e que você comece a doar sangue para eliminar esse excesso de ferro do seu organismo. Você já está consumindo ferro o suficiente na sua alimentação? Quando você consome feijão, carne vermelha, carne de fígado, então acredite. A não ser que você esteja com anemia, você não precisa suplementar ferro. Muito bem, agora um mineral que você deve tomar cuidado ao consumir, especialmente se você tiver problemas nos rins, hipertensão arterial, é o cálcio. Afinal, muitas pessoas estão consumindo mais cálcio do que deveriam. E se você consumir mais cálcio do que você precisa, esse cálcio vai sobrar e ele pode acumular, principalmente nas suas artérias e nos seus rins. Se você tiver pressão alta, por exemplo, o cálcio pode ser um veneno para você. Os remédios de hiperpressão, eles têm a função justamente de bloquear os canais de cálcio. E o que você está fazendo é justamente ao contrário, você está fornecendo mais cálcio para o seu organismo. Isso não faz muito sentido. Ainda sobre o cálcio, tem uma vitamina que tem interação com esse cálcio, que é a vitamina D. Cuidado se você não precisa ao consumir a vitamina D em excesso, porque o excesso de vitamina D pode gerar um efeito no organismo que a gente chama de hipercalcemia. Doutor, o que é hipercalcemia? É o aumento do cálcio no organismo. Eu vou passar para você, no final desse vídeo, qual é a dose segura para você tomar de vitamina D. A próxima vitamina que você deve evitar consumir em altas doses é a vitamina A. Mas não é a vitamina A na sua forma natural, é a vitamina A na sua forma sintética. A vitamina A sintética, ela pode se tornar um problema para você, especialmente se você consumir em excesso sem que você precise disso. Quando consumida em excesso, a vitamina A pode causar danos no fígado, osteoporose e aumento da pressão intracraniana, resultando em dores de cabeça. A versão natural da vitamina A é totalmente segura, você pode obter a vitamina A naturalmente através de gemas de ovos, manteiga, mas eu evitaria tomar qualquer tipo de vitamina A na sua composição sintética. Muito bem, guarde bem essa informação sobre essas vitaminas que você deve evitar, e agora eu vou falar sobre as vitaminas que você pode consumir de forma segura. Pode não, na verdade você deve consumir essas vitaminas à medida que você envelhece. E a primeira vitamina que eu vou falar para você é a vitamina C. A vitamina C, agora sim, diferente da vitamina A, ela pode ser consumida, inclusive na sua forma sintética, tanto na forma sintética, suplementação, também na forma natural. Ela pode ser consumida de forma totalmente segura. A vitamina C, como todo mundo já sabe, ela vai aumentar a sua imunidade, isso é muito importante para você. Mas muita gente não sabe que se você tiver alergia a alguma coisa, aumentar o consumo da vitamina C diminui as histaminas, que é um componente alérgico no seu corpo. Então olha só que interessante, aumente o consumo de vitamina C, e você terá uma redução de alergias. A vitamina C, inclusive, ela pode ajudar no tratamento contra um câncer. Mas olha só, presta atenção, a vitamina C não é o único recurso, quando você estiver com alguma doença como essa, ou uma crise alérgica. Você precisa tratar a sua doença com um médico, a vitamina C vai ser uma a mais, algo que vai complementar esse tratamento. A próxima vitamina da lista é muito importante, a vitamina B3 no formato de niacina. O problema dessa vitamina é o efeito colateral de rubor. Se você consumir em altas doses, você pode sentir que o seu rosto começa a ficar avermelhado. Para evitar isso, você pode começar a consumir a vitamina B3 em pequenas doses. Começando com 50mg por dia, passando para 100mg, e aumentar de 50 em 50 até que você chegue a 500mg por dia. Qualquer pessoa acima dos 50 anos precisa, deve consumir essa vitamina, só que, obviamente, de forma segura e cautelosa. A vitamina B3 é uma das únicas soluções, além da atividade física, que é muito bom no seu corpo, aquele colesterol que você precisa, além de fornecer energia para o seu dia a dia, ajudando, inclusive, na reparação do seu DNA, do seu material genético. Agora, o mineral que você pode consumir sem medo é o magnésio. O magnésio é a solução para o problema da calcificação, que eu comentei anteriormente com você, porque ele reduz o nível de cálcio dentro das células. O magnésio é ótimo para a pressão arterial, câimbras musculares, melhora da energia, do sono, e, além disso, o magnésio reduz o cortisol no seu organismo, popularmente conhecido como hormônio do estresse. Então, olha só os benefícios do magnésio, você pode consumir sem medo, especialmente se você estiver acima de 50 anos. A próxima vitamina que você deve consumir, só que de forma cautelosa, é a vitamina D. Eu vejo que a maioria das pessoas tem uma deficiência de vitamina D, tem menos vitamina D no organismo do que elas precisam. E, especialmente, se você mora num lugar como eu, moro em Curitiba, e aqui o sol é muito difícil de aparecer. E o contraste disso também acontece. Tem muita gente consumindo muito mais vitamina D do que realmente precisa, tendo uma intoxicação de vitamina D no organismo. O correto, então, é suplementar 10 mil unidades internacionais de vitamina D por dia. Algumas pessoas caem na falácia de que essa suplementação de 10 mil unidades internacionais pode ser demais, pode intoxicar a pessoa, mas não faz muito sentido. Se eu me exponho no sol por 40 minutos, eu produzo, na média, 20 mil unidades internacionais de vitamina D para o meu organismo. E não faz mal para ninguém, desde que você passe bastante protetor solar, estar exposto ao sol por 40 minutos. Então, 10 mil unidades internacionais é um consumo totalmente seguro de vitamina D. Não vai causar nenhum problema para você. Essa vitamina que eu vou falar agora, você pode consumir tranquilamente e de forma segura. É a vitamina K1. A vitamina K1 tem função de melhorar a coagulação no nosso corpo. E existe uma ideia falsa de que, se eu tomar muita vitamina K1, eu vou ter mais coagulação, levando problemas como infarto, AVC, trombose, mas isso é uma informação falsa. Quando você consome a vitamina K1, o sangue vai coagular do jeito normal. Ele não vai causar nenhum problema por isso. Ele não vai criar uma coagulação extra, por exemplo, como trombose. Não vai criar uma artéria entupida no cérebro ou no coração. Pode ficar tranquilo. E a vitamina K1, ela pode ser adquirida principalmente em vegetais, folhas verdes escuras. Você pode conseguir isso na sua alimentação. E por fim, como eu falo em vários vídeos aqui no canal, você precisa consumir muita cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. Ela é utilizada como tempero no Brasil, mas principalmente na culinária indiana. A cúrcuma tem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórias, então ela reduz uma inflamação no seu organismo. Alguns estudos correlacionam a cúrcuma com a melhora de dores articulares, principalmente se você tiver uma artrose. Outro estudo demonstrou que a cúrcuma, quando utilizada três vezes ao dia, tem eficácia semelhante, mas um perfil de segurança ainda melhor do que o diclofenaco, quando consumido esse diclofenaco duas vezes ao dia. A vantagem é que a cúrcuma, quando em comparação com o diclofenaco, a cúrcuma não vai ter os efeitos colaterais que o diclofenaco tem. Então, olha só os benefícios de consumir a cúrcuma para melhorar dores e inflamações no seu corpo. Muito bem, espero ter ajudado sobre os nutrientes que você deve evitar consumir se você tiver 50 anos ou mais. E eu relembro a você que esse vídeo não substitui uma consulta ou um exame médico. Não se esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, porque assim você ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Eu vou deixar outro vídeo aqui para você assistir, é só clicar aqui, sobre os melhores medicamentos anti-inflamatórios se você tiver artrose. Então, se você tiver artrose, não deixe de assistir esse vídeo. Muito obrigado e eu te espero lá.